VALTERO PRO Vai ser assim, yeah VALTERO Mas eu sei Que esse é meu de bimbo Que ela me mexe gostoso Mas eu sei Que esse é meu de bimbo Que ela me mexe gostoso Esse é meu de maland Em maland Esse é meu de bimbo Vai me matar Mata Esse é meu de maland Em maland Esse é meu de bimbo Mata Mata Esse é meu de maland Tem tudo isso Aguenta todos os tipos Esse é meu de maland Vai me sufocar Isso é muito quilo Ela me puxa no bebe Me fala Hoje a noite não sai Então daqui não sai Ela tirou o cinto E me aperta na parede Me obesa o estado Só lhe disse Ela não maiou Começou a rebolar Ela não veio Hoje a noite evacuiar Ela disse Deita na cama E tira a roupa Eu vi que é um boda Mas isso não importa Esse é meu de maland Chego Em maland Malando Esse é meu de bimbo Vai me matar Mata Mata Esse é meu de maland Maland E maland E maland Esse é meu de bimbo Vai me matar Mata Mata Ela diz que a noite foi boa Fizemos muitas coisas, até fumamos maconha Aqui a gente gasta grana até as bitches se sentirem Isso é miúda em Malandre Em Malandre Em Malandre Isso é miúda vai me matar Mata Isso é miúda em Malandre Em Malandre Isso é miúda vai me matar Mata Mata E ua ue E ua ue E ua ue Isso é miúda E ua ue E ua ue E ua ue Isso é miúda Malaandre Vision Music L Canciane E ua ue E ua ue E ua ue E ua ue Obrigado.